Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Retornamos ao nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Anjos O Homem Integral Ainda o capítulo 3 Hoje abordando religião e religiosidade Estamos juntos eu, Eduardo Araújo Muita paz a todos O Alex Alex está mandando um abraço, né? A bama sozinha a cabeça A pessoa pergunta Ela fala assim, Alex, quem é Alex? Alex é o nosso operador técnico Qualquer hora nós vamos colocar o microfone ali também O Homem das Carrapitas Isso A linguagem é moderna, né? A linguagem é moderna Mas olha, o item religião e religiosidade É o último do capítulo 3 do Alto do Homem Integral, tá? Vou pedir ao Eduardo que inicie a leitura Para nós adiantarmos Eu estou brincando aqui Eu estou brincando aqui, mas teve uma ouvinte uma vez Que falou comigo assim A Miranda fala de um Serginho É só que ele não abre a boca, não fala nada Eu falei, não, ele não está participando do programa Ele faz a parte de operação técnica Ah, sim Lembrar agora Então fique atento aí do nome Pois é, não é? Eu fico esperto Religião e religiosidade Diz Joana de Ângeles No caledoscópio do comportamento humano Há quase sempre uma grande preocupação Por mais parecer do que ser Dando origem aos homens espelhos Aqueles que não tendo identidade própria Refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias Eles se tornam o que agrada as pessoas com quem convivem O ambiente que no seu comportamento neurótico se instala Adota-se uma fórmula religiosa Sem que se viva de forma equânime Dentro dos cânones da religião É a experiência da religião sem religiosidade Da aparência social sem o correspondente emocional Que trabalha em favor da autorealização O conceito de Deus se perde Na complexidade das fórmulas vazias do culto externo E a manifestação da fé íntima desaparece Diante das expressões ruidosas Destituídas dos componentes espirituais Da meditação Da reflexão Da entrega Disso resulta uma vida esvaziada de esperança Sem convicção de profundidade Sem madureza espiritual É interessante que nós conversávamos sobre essa questão aqui Da religiosidade Que fazem com que muitas pessoas às vezes Desacreditem da religião Porque o nosso comportamento Enquanto religiosos Ele é muito ambíguo Ele é muito paradoxal A gente diz uma coisa A gente prega uma coisa Mas vive algo completamente diferente E aí as pessoas que estão observando Falam assim Meu Deus O que é isso? O que eu estou fazendo nesse lugar Onde as pessoas pregam uma coisa E fazem outra? Jesus dizia Esse povo me honra com os lábios Mas não me tem no coração Isso é decorrência da nossa inferioridade Não quer nem dizer que as pessoas sejam falsas Mas é a falta de conhecimento de si mesmo É o que nós falávamos no programa anterior Quando você não se conhece Quando você não faz essa introspecção Você não avalia o seu próprio comportamento E é assim que nós vemos Em muitas religiões É muito comum Eu lido com pessoas de todas as religiões E eu observo que elas me retratam Os mesmos problemas que eu vejo Em qualquer centro espírita Então eu tenho pacientes evangélicos Pacientes católicos Ateus, enfim Budistas E é a mesma coisa Aonde você estiver Ali estará o ser humano Com as suas mazelas Com o seu egoísmo Com o seu orgulho Com os seus sentimentos de melinda De inveja Com a prepotência E independe Da religião É uma questão humana E isso faz com que Muitas pessoas Acabem desacreditando Da própria religião Porque elas pensam Meu Deus Se eu estou aqui Num lugar Para aprender coisas boas Para fazer o bem E os próprios adeptos Da religião Fazem tudo ao contrário Então aqui não é meu lugar Mas na verdade A gente tem que tomar cuidado Porque Acima de tudo Está aquela doutrina Que nós estamos Procurando seguir Então se você é cristão Você tem que procurar Jesus Se você é budista Você vai procurar Os ensinamentos de Buda E por aí vai Agora se você for olhar Para os seres humanos Que ali estão Que são tão falhos Quanto você próprio Aí realmente Você vai se perder A gente tem que ter Como meta Aquele que nós estamos buscando É Jesus É o seu ensinamento Então que a gente faça Aquilo que Paulo de Tarso Recomendou Veja tudo E retenha o que é bom O que é bom? O ensinamento de Jesus Então pegue ele para você Aplique-o na sua vida Você será feliz Interessante Ela faz colocações Que nos faz refletir Quantas encarnações Já passamos na condição De cristãos sem Cristo Muitas Não é? Muitas Cristãos sem Cristo Aliás continuamos Continuamos Lamentavelmente Mas olha Felizmente já identificando Já é um progresso Eu acho que isso É o ponto móvel Dessa existência nossa É identificar Essa deficiência Que trazemos Para que possamos Porque antes nem isso Nós conseguimos Ao contrário Ai daquele Que dissesse Que o Cristo Não estava conosco Quando éramos com ele Quantas pessoas Foram mortas Na história da humanidade Em nome do próprio Cristo Sim A inquisição As cruzadas Perseguições Torturas Quantas pessoas choraram Odiando esse Cristo Que elas acabaram Entendendo errado Por causa dos próprios Seres humanos Que em nome dele Faziam o mal Então somos nós Seres humanos E é evidente Que a gente não fala Isso aqui Como uma crítica A igreja católica Porque a igreja Está acima disso tudo Foram os homens Que ali estiveram Naquele momento Da história da humanidade Que éramos nós Que éramos nós Se perderam Como nós Hoje em dia Nós vemos a doutrina espírita Que é uma doutrina que Ela vem com o objetivo De unificar as religiões No sentido do amor Da paz Da fraternidade E muitas vezes Nós espíritas Acabamos não nos entendendo Nem entre nós mesmos Acabamos arrumando Conflito Até entre nós mesmos Mostrando que ainda Nos falta maturidade Espiritual Moral Para realmente Aprendermos Aquilo que Jesus Ensinou Há mais de dois mil anos É interessante Gandhi Antes de ser Mahatma Né Ele estava Num processo Também De elaboração Então foi para a Inglaterra Depois foi para a África E ali Era uma criatura Que trazia valores Inatos Né Mas Ele não estava Naquele nível Que a humanidade Conhece hoje Como pacificador Ele teve atitudes Radicais Buscando Conquistar valores Em relação Aos párias Indianos Que viviam na África E eram escravizados Ainda Né Mas aquilo tudo Foi um laboratório Muito feliz O que é que nós estamos Nós estamos refletindo Gandhi Quando ele chegou na Inglaterra Que os amigos Queriam saber a respeito Do hinduísmo Ele descobriu Que nunca tinha lido O livro sagrado Ele saiu de casa Jurando fidelidade Ao hinduísmo Aos pais Mas ele na Inglaterra Na faculdade Os colegas queriam saber Do hinduísmo Aí ele foi ler O livro sagrado Para atender A curiosidade dos amigos Então ele era um hindu Sem a consolidação De todo um potencial Que estava ali no livro Aí depois Daquilo tudo Passa por um processo De elaboração Mais tarde Lidando com cristãos Cristãos Na África Ele é maltratado Ele é humilhado Ele é agredido Materialmente E moralmente Né E se mantém No esforço De equilíbrio A ponto do soldado Depois de espancá-lo Pela terceira vez Quem é que te ensinou A ser tão covarde A ele Esse que está aí No crucifixo Que você carrega no peito Então olha O Gandhi Ele nasceu hindu Viveu enquanto hindu Desencarnou hindu Mas desencarnou vinculado A moral do Cristo Chega uma hora Que o biógrafo Identifica Uma foto de Jesus No ambiente que ele está E pergunta Mas você é hindu? E traz a foto De um cristão Do Cristo aqui Aí ele diz Olha Se todos os livros religiosos Se perdesse E só sobrasse As bem-aventuranças Nada ter se ia perdido Olha que interiorização Do homem de bem E aí nos lembra Jesus Jesus nasceu judeu Viveu na condição judeu Desencarnou como judeu E não tentou converter Ninguém ao judaísmo E movimentou na terra A formação do homem de bem Porque a palavra cristãos Foram os homens Que escolheram Lucas Mas especificamente Por conta dos homens Do caminho Que eram Os caminheiros Os seguidores do Cristo Foi Lucas Que trouxe essa reflexão Mas Jesus em si Não tentou dissuadir Ninguém da sua religião De origem Mas tentou trazer No outro A realidade do Deus bom Do Pai Celestial Nos transformando Em pessoas melhores E aqui nós vamos observar Nós espíritas Hoje Com a compreensão cristã Porque o espiritismo Ele está edificado Com base no evangelho Do Cristo Não tem como Não tem como você ser espírita E não ser cristão E nós vamos nos deparando Com esse ideal De cristianização Mas que ainda trazemos A crucificação Do nosso Estamos crucificados Do nosso egoísmo Do nosso orgulho Que é o nosso grande desafio Com certeza Gandhi chegou a dizer Teria dito A seguinte frase Eu aceito Eu aceito o evangelho Do Cristo Mas não aceito O cristianismo Dos cristãos É interessante Essa frase Porque ele está Sabendo separar O que é O evangelho De Jesus Do que é A conduta De alguns cristãos E ele que sofreu Como disse Miranda Na própria pele A perseguição De alguns cristãos Humilhações Perseguições gratuitas Mas ele soube Separar A figura de Jesus E os seus ensinamentos Com aqueles Que não tinham Que apesar de se dizerem Seguidores do Cristo Não tinham entendido A mensagem de Jesus É a grandeza Da alma nobre De saber separar O próprio Alcorão Que é utilizado Para muitos Daqueles radicais Islâmicos Para matar Para perseguir Nós vemos Diversos companheiros Que seguem Estudam o Alcorão Que pregam Coisas completamente Diferentes Que tem uma visão Completamente diferente Daquela dos radicais Muçulmanos E vivem em paz Querem a paz Procuram trechos Do Alcorão Que enfatizam a paz A união Entre os povos Depende do olhar De quem está lendo Você pode pegar Tem todo o envolvimento Cultural Daquele povo Daquela época também Então é É uma reflexão Importante Esse item Aqui Religião E religiosidade Tenho certeza Que vai trazer Profundas reflexões Para todos nós Mas quem está Chegando agora Está ouvindo o que Maria de Fátima Miranda? Momentos com a Joana Estudando o Homem Integral No capítulo 3 Concluindo hoje O capítulo 3 Com o item Religião E religiosidade Miranda Eduardo Araújo E o técnico Responsável Alex Na operação técnica O grande Alex E o Eduardo Que erra Todos os parágrafos Mas nós já Eu tenho que Providenciar Agora vai para o segundo Eu vou trazer uma lupa Eu vou tentar evitar O óculos Com a lupa Eu estou correndo Do óculos Eu já sou feio Sem óculos Com óculos vai ficar Um desastre Vai colocar uma lente aí É Mas eu também tenho medo De lente Pronto Mas a Miranda Já corrigiu aqui Os parágrafos O segundo parágrafo Agora Desse item Joana vai dizer o seguinte A religião Se destina ao conforto moral E a preservação dos valores espirituais do homem Demitizando a morte E abrindo-lhe as portas Aparentemente indevassáveis à percepção humana Desvelar os segredos da vida De ultratumba Demonstrar-lhe o prosseguimento das aspirações e valores humanos Ora noutra dimensão Dentro da mesma realidade da vida É a finalidade precípua da religião Ao invés da proibição castradora E do dogmatismo irracional Agressivo à liberdade de pensamento e de opção A religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais Das origens do ser e do destino humano Ao lado dos equipamentos da ciência Igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo O homem e a vida Então Joana vai abrindo aí a nossa mente Sobre a função da religião E ela começa dando uma definição muito correta A religião se destina ao conforto moral e a preservação dos valores espirituais do homem Demitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis à percepção humana Então essa questão do conforto moral Ela é muito importante E a preservação dos valores espirituais Eu ontem à noite Domingo à noite já estava meio chuvoso E eu estava passando numa rua e observando uma igreja Tem muitas igrejas pequenas E as pessoas ali naquela igrejinha Uma igreja protestante Cantando E eu fiquei observando aquela cena Falei assim Meu Deus, que benção Porque a cada igreja dessa Quantos hospícios Menina Quantas penitenciárias Você para com isso Eu acabei de escrever aqui Esvazia os hospícios Olha, sintonia Sintonia total Eu fiquei observando aqueles companheiros Aquelas companheiras lá cantando Com seus filhos E eu falei assim Gente, que coisa maravilhosa Não importa qual é a religião Não importa que a pessoa está ali buscando Um conforto moral Buscando essa preservação dos valores morais e espirituais Para a família A vida é tão difícil Tanta luta Às vezes a gente se sente tão vazio E quando você está ali numa igreja Está cantando Está louvando a Jesus Como aquelas pessoas saem dali mais fortalecidas Mais renovadas Para as lutas da vida Que são necessárias Então a religião Criticada por muitos Pela nossa questão Que já conversamos aqui Sobre as nossas dificuldades A gente acaba não sendo um digno representante Daquilo que dizemos acreditar Mas ainda assim A religião é fundamental Na vida do ser humano Seja ela qual for Desde que conduz o homem À prática do bem Nós estamos aqui refletindo A doutora Nise Nise da Silveira Está numa parceria feliz Com o doutor Bezerra Porque ela com o trabalho dela Antimanicomial Ela vem resgatar a dignidade humana Que é justamente agora Espírito desencarnado A mensagem do evangelho Deve ser um desses espíritos Que estão trabalhando aí Em torno de nós No objetivo De nos fazer Despertar Despertar A lembrança De buscar Esses valores Porque esse conforto moral Ao Jesus Olha O apogeu do orgulho E do egoísmo Faz com que nós Seres humanos Nos sintamos na condição Daqueles que não precisamos De Deus Né? O duvidamos Ainda ontem Visitando uma instituição Que dá amparo E abrigo A companheiros Que não enxergam Né? São cegos E na hora De nos despedirmos Um deles Quando a gente falou Fica com Deus É dezembro É um momento Em que a humanidade Se volta mais Para reflexionar A presença de Jesus Entre nós Aí ele ia falar Algo E parou Aí sorriu E falou Deixa pra lá Ele ia falar algo Mas não vou falar não Aí ele falou Não Mas a realidade Você não vai poder Negar que Estando aqui Apesar da limitação Que você enfrenta Você está com dignidade humana E isso é a presença De Deus na sua vida Aí ele é Riu Mas não vou falar não E nós ficamos vendo Quer dizer É alguém que ainda Não parou Para entender Que aquele momento Difícil de estar cego Tem um objetivo maior Porque Deus Ele é pai Ele não nos privaria De algo Que é fundamental Para a vida de relação Como a visão Se não tivesse Uma proposta educativa E isso nós vamos Compreendendo Quando abrimos O nosso íntimo Para meditar Esse Deus pai O poder de Deus Não é aquele poder De alguém Que quer nos subjugar Mas é o poder De um pai Que quer nos elevar Até ele E a religião Nos permite Raciocinar Deus assim Quando buscada Nos valores Que libertam o espírito Que traz Desse dogmatismo Que ainda escraviza Que ainda é um autoritarismo Que é proveniente Das nossas andanças Lá de trás E equívocos Pessoais mesmo Não dá para Questionar a religião De fora Aquela organização religiosa Que ainda está Pautada nesses valores Porque fomos nós Que de alguma forma Elaboramos isso lá atrás Aqui no terceiro parágrafo Ainda no item Religião e religiosidade Joana diz A fim de que esse objetivo Seja alcançado Faz-se de indispensável A coragem de romper Com a tradição Rebelar-se contra a mãe religião Libertando-se das fórmulas Para encontrar a forma Mais perfeita Da mais perfeita Identificação Com a própria consciência Geradora de paz Torna-se autêntico É uma decisão Definidora Que precede A resolução De crescer Para dar-se O desafio Consiste Na coragem Da análise De conteúdo Da religião Assim como Da lógica Da racionalidade Das suas teses E propostas Somente desta forma Haverá um relacionamento Criativo Entre o crente E a fé A religiosidade Emocional E a religião Essa busca Preserva A liberdade Íntima do homem Perante a vida Facultando-lhe Um incessante Crescimento Que lhe dará A capacidade Para distinguir O em que Acredita E por que Em tal crê Sustentando As próprias Forças Na imensa Satisfação Dos seus Descobrimentos E nas possibilidades Que lhe surgem De ampliarem Essas conquistas Miranda Pois é É todo um trabalho É um desafio Não é? E não é à toa Que Jesus Nos asseverou Que enviaria Outro Consolador Não é? Rogarei ao Pai E ele enviará Outro Consolador Quer dizer Quando ele fala isso No Evangelho de João É porque ele sabia Que numa época própria A humanidade terrena Estaria amadurecida Para receber Todo esse conhecimento Espiritual Que poderia fazer Esse trabalho Interior É São muitos felizes Aqueles que fizeram isso Sem o contato Com o Consolador Na Terra Né? E é aí que nós vamos Observar Esse objetivo Nobre Da religião Que é justamente Nos trazer Esse conforto moral E em todas Todas as épocas Da humanidade terrena Chegaram até nós Aqueles Emissários do Cristo Que deixaram Por onde passaram Essas pegadas De libertação E nós Distorcemos E embotamos Essas pegadas Embaralhamos o caminho Para confundir Outros Né? Então nós vamos Observar O caso de Buda Por exemplo A vivência A vivência de Buda Os ensinamentos Que ele deixa São de libertação Mas dentro Do movimento Em si Quanta distorção Pode haver Que não é proveniente Do que ele deixou Mas do mau uso Do conhecimento Que ele nos trouxe Assim também Jesus Não escreveu Nada Não deixou Nada textualmente Registrado Mas Impregnou O planeta E a humanidade Terrena De tal forma Com seu magnetismo Que na hora Que nós Nos predispusermos A identificá-lo E segui-lo Não haverá Mais dúvidas Né? Então temos Que desmitificar O homem Religioso Para que o Deus Faça o seu trabalho Em nós Através desse Cristo Interno É nisso que Jesus É guia e modelo Para cada um de nós Logo no início Desse terceiro parágrafo A Joana diz Coragem de romper Com a tradição E nós conversávamos Aqui Há pouco Não, você estava Lendo e eu refletindo O Alex Parece que Estava preparando O programa Que ele hoje Ia trabalhar E na técnica Para o nosso ouvinte Entender A gente fica aqui Trocando ideias Nós, os operadores Nós temos Diversos funcionários Alguns com religião Diferentes Outros sem religião E a gente gosta De trocar ideias E o Alex Citava isso Da questão Do próprio Papa Francisco De alguns religiosos Que vem rompendo Com algumas tradições Num propósito De evolução Do pensamento religioso O Papa Francisco Ele coloca claramente Que a salvação Não é só Para católicos Ele coloca claramente Que o céu E o inferno Não é bem O que se pregava antes Que é um estado íntimo Então É a coragem A gente cita aqui O Papa Francisco Como homem Não quer dizer Que ele acerta em tudo Que ele está certo em tudo Mas ele é um homem Que tem a coragem De romper Com tradições E a gente Há de convir Que a tradição católica É uma tradição Milenar Com valores Muito rígidos Com toda uma doutrina Muito rígida E ele acaba sendo questionado Dentro da própria igreja Da qual ele comanda Como Papa Devido a essa coragem Que ele tem De colocar situações Como o casamento Daquelas pessoas Que já se divorciaram Como colocar O dever da igreja De estar com as suas portas Abertas Para receber os nossos irmãos Independente Da sua opção sexual Da sua orientação Da sua orientação sexual Então São Situações Que seriam inimagináveis Algumas décadas atrás Isso seria impensável E hoje Ele está tendo Essa coragem De romper com isso E nós vemos Outros religiosos De outros Segmentos Também Colocando Da mesma forma Nós vemos aí Aqueles filósofos Indianos Yogis Também colocando Muitas coisas Interessantes Para a gente Para a nossa reflexão Dalai Lama Ele traz Reflexões Muito profundas E muito importantes Enfim A mensagem de Jesus Ela chega a todos Independente De ser pelas próprias Palavras do Cristo Mas por aqueles Que são Independente Do rótulo religioso Que seja apresentado E Chegamos ao final De mais um programa Agradecendo aí Os nossos ouvintes A paciência A atenção Conosco Que Jesus nos conduza Uma boa semana Que nos momentos difíceis Vamos lembrar Que não estamos A sós Existem aqueles Que nos amam Estão atentos E a oração Vai nos colocar Em sintonia com eles E que nós Valorizemos O conhecimento Espiritual E sobretudo Esse conforto moral Que todos nós Precisamos E precisamos também Oferecer ao nosso próximo Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muitos com Joana de Ângeles Muitos com Joana de Ângeles Muitos com Joana de Ângeles